Brejetuba bateu o próprio recorde de maior xícara de café coado do Brasil e está esperando a confirmação do recorde mundial. O desafio aconteceu sábado. Foram coados 8.200 litros de café. Ano passado, Brejetuba quebrou o recorde brasileiro e faturou o recorde mundial com 5.600 litros de café. Mas acabou perdendo o título mundial para Las Vegas. A cidade americana coou mais de 7 mil litros de café. Agora, se a equipe de Brejetuba tiver seguido todas as regras, terá recuperado o recorde mundial de maior café coado. Pois é, agora o material será enviado para a equipe do Guinness Book, o livro dos recordes. Só eles poderão confirmar se o recorde foi mesmo batido e se Brejetuba recuperou o título mundial.